Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou falar sobre o Estúdio Silhouette, mais precisamente da versão 4.0, que está deixando muita gente de cabelo em pé. Na verdade, você não precisa se preocupar. Tudo que vem aí é para melhorar o software para você, tá certo? E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você já conhece a versão 3.0 e conhece as variações, as variações é que houve as correções e até mesmo atualizações do software na versão 3.0, que chegou até a versão 3.8, tá certo? Então, se você domina a versão 3.0 ou conhece mesmo que o básico, não precisa se preocupar se você baixar a versão 4.0. É claro que vai estar completamente diferente o layout, mas você não precisa ficar doido. Tudo que você já sabe, pessoal, na versão 3.0, tem na versão 4.0. O que pode acontecer é estar disposto, por exemplo, se você está acostumado a rastrear e está lá do lado direito lá em cima, pode ser que esteja do lado esquerdo. Se você tem aquele comando replicar, que também está lá em cima, por exemplo, do lado direito, pode ser que esteja numa barrinha, numa caixa que agora foi criada, flutuante, ao lado direito. Se você quer mexer lá para você trocar a linha pontilhada, antes estava no menu, agora está do lado direito. Então, o processo é o mesmo para você trabalhar. Você não precisa se preocupar. E você também não precisa fazer um curso novo da versão 4.0, que é loucura. Porque se você já domina a 3.0, você vai se acostumar desde que você realmente encare o 4.0 e comece a trabalhar com ele. E aí acontece a mesma coisa com o software CorelDRAW, Illustrator, o Photoshop, para quem utiliza o WordPress, para desenvolvimento de sites, e até mesmo o Windows. Tem gente que utiliza o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, e não muda de forma alguma para o Windows 8 e até mesmo a versão 10 do Windows, que está totalmente diferente. Mas é uma questão de adaptação. Eu fiz há muito tempo atrás o curso de CorelDRAW X5, até era em DVD. E aí o que acontece? Depois veio o X6, X7, e agora está na versão 2017. Já pensou ter que fazer um curso? É claro que economicamente, para mim, seria muito viável fazer um curso na versão 2017, para que eu possa vender mais cursos. Só que eu estacionei e não fiz mais, e até tirei e não tem mais vendidos em DVD. Vou atualizar e vou fazer na versão 2017. Só que, veja, para quem já aprendeu o Corel X5, ele sai tranquilamente para o X6, X7, X8 e até mesmo agora o 2017. É isso que você tem que entender. A mesma coisa é o Photoshop, está na versão CC 2017. Já pensou cada versão você ter que fazer um curso? Não é necessário. Então, na verdade, é só questão de você se adaptar com esse novo layout da versão do estúdio 4.0. Ok? Não se desespere, não fique apavorado, que é só questão de adaptação. Beleza? E aí, se você abriu o estúdio lá, está na versão 3, e já apareceu para que você possa fazer o download, se você quiser, você pode fazer. Caso, se porventura, você não se adaptar, achar estranho, você pode desinstalar a versão 4.0, caso você tenha instalado, e voltar para 3.8. O que você tem que tomar cuidado é que lá no site da Silhouette América, já está na versão 4.0. Eles forçam você a trabalhar com o estúdio novo. No site da Silhouette Brasil, ainda tem a versão 3.8 e a gente não sabe até quando vai ficar. Então, é interessante você entrar no site da Silhouette América, que eu vou mostrar aqui para vocês, já faz o download da versão antiga 3.8, se porventura você não se adaptar a 4.0, você volta para 3.8. Mas é importante você já começar a se adaptar, porque daí para frente vai vir novos recursos, e é sempre interessante para que a gente possa aprender novas facilidades no software, para facilitar aqui e ter mais produtividade no seu dia a dia, no seu trabalho. Beleza? Então, vem aqui com o titio. Eu estou aqui no site da Silhouette América, silhouetteamerica.com, e ao lado direito você tem aqui Update Software. Se você clicar nesse botãozinho, vai abrir uma nova janela, perceba que não tem mais aqui a versão 3.8. Já está na 4.0623, ok? Isso aqui que eu falo para você que é a variação, porque já houve alguns bugs, alguns erros, e já foi feito o patch de atualização e disponibilizado aqui no site da Silhouette América. Se você trabalha com MacTosh, você vai clicar aqui. Se você trabalha com Windows, vai clicar aqui em Windows, vai fazer o download e depois a instalação, beleza? Se você for aqui em Release Notes, é bem interessante você clicar, que você vai perceber aqui que tem todas as atualizações. A última atualização da versão 4 foi 11 de maio. Na verdade é a penúltima, né? Tem todas aqui as atualizações, é só você clicar aqui e copiar, de repente você coloca lá no Google Translate para você entender o que foi feito de atualização e correção, tá certo? Se você perceber, já tem uma nova atualização aqui de um bugzinho, até mesmo outras atualizações, na 4.820, só que ainda não está disponível, ó. Foi ontem, estou gravando no dia 20 do 5 de 2017, e ontem, 19 do 5, já tem essas atualizações aqui, ó, ok? Porém, não foi disponibilizado aqui ainda para download, beleza? E aí você vai lá no silhuetebrasil.com, barra suporte, e mais aqui para baixo, você tem aqui, para que você possa fazer o download, ok? Cadê aqui, ó? Está bem aqui, ó. Aqui é o firmware, e aqui você tem o software para você baixar, ó. Silhouette Studio 3.8, tem o Macintosh e tem para o Windows. Bem simples, fala a verdade. Então, se você não quiser a 4.0, uma hora você vai ter que ir para o 4.0, não tem jeito, beleza? Então, essa foi mais uma dica aqui para vocês, para você não ficar desesperado. É sempre interessante você ir para a versão nova, para que você fique atualizado com o mercado. E aí sempre tem recursos novos, né? Nesses recursos novos você pode apanhar um pouquinho, mas com o curso, por exemplo, da Comunidade Web, que nós temos o curso de Gráfica Rápida, já vai ser atualizado. Mas se você quiser comprar o curso agora, está na versão 3.8, pode estudar tranquilamente, porque a gente não fala só de silhuete, por isso que o curso chama-se Gráfica Rápida, a gente aborda bastante coisa como você trabalhar com filme de recorte, comunicação visual, recortar OBM, transfer dark, toda a parte de papelaria. Então, a silhuete, pessoal, não é só para você fazer caixinha. Eu envolvo aqui no curso muita coisa, tá certo? Então, você pode estudar tranquilamente, mesmo que esteja já na versão 4.0, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe, para que outras pessoas possam ver e não ficar desesperada, tá certo? Não se esqueça, acesse aí comunidadeweb.com.br, que tem mais vídeos lá, curta a nossa página no Facebook, e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Beleza? Até mais!